A gente vai para o outro lado do mundo falar de moda e adivinha onde? Seul, pois é. Semana de Moda não é só em Nova York, não é só em Milão, não é só em Paris, não é só no Rio e em São Paulo, por lá também tem. E quem vai falar sobre isso é o Paulo Mariotti, que vai conversar com a gente. Mariotti, e aí, quais são as principais semanas de moda, os principais eventos de moda lá na Ásia, afinal? Olá, boa tarde para vocês. Aqui na Ásia, os eventos de moda mais importantes são, sem dúvida, a Semana de Moda de Tóquio, que aconteceu, que terminou na semana passada, e a Semana de Moda de Seul, que começou na segunda-feira e termina no domingo, de onde eu estou falando aqui para vocês. A Semana de Moda de Seul é desnecessário dizer que existe uma rivalidade entre essas duas cidades, né? Porque Tóquio, durante muito tempo, foi o centro, o polo principal, mas em função de todos os problemas que aconteceram, as tragédias que aconteceram no Japão, a Semana de Tóquio perdeu um pouco da sua força e Seul ganhou um pouco de espaço. Mas não somente por isso Seul ganhou espaço, mas porque a Coreia do Sul é um país que tem uma produção, uma grande produção de moda e também um grande consumo de moda, né? A Semana de Moda de Seul está completando os seus 12 anos de existência, ela foi criada em 2000, essa semana está contando com 63 desfiles divididos nesses sete dias até domingo. Ô Paulo, a gente está mostrando mapinha, mas na verdade o mapinha mostrou você em Paris, mas na verdade você está em Seul, não é isso? Acompanhando aí de pertinho, é isso? Exatamente, exatamente. Eu estou aqui em Seul desde a segunda-feira e eu vou ficar aqui até a sexta, não vou acompanhar até o final, mas eu vou ficar até a sexta-feira aqui. Que destaque você pode trazer para a gente? Por exemplo, moda masculina, o que tem de bom para antenar o nosso público aqui masculino que curte moda? Olha, Leila, a moda masculina é o ponto forte da moda coreana, né? Na verdade, eles têm... O homem coreano é um homem muito vaidoso, né? Pouca gente sabe disso, eu mesmo não sabia, mas o homem coreano é muito vaidoso, ele gosta de se vestir. E a moda masculina coreana tem duas vertentes. Uma vertente, que é o estilo chamado prep, né? Que é aquele estilo de internato inglês, né? Aquele terninho com aqueles debruns e tal. E que isso se estende também para o esporto americano, que é uma vertente mais clássica e uma vertente mais vanguarda, mais próxima da moda japonesa. Até hoje, as marcas que foram mais... Que se destacaram mais nessa semana de moda de Seul foram a Beyond Closet, que é uma marca clássica, né? Que faz esse estilo prep. E a marca Ji Hee Shin, que faz uma moda mais experimental. Inclusive, eles fizeram a apresentação, não sob forma de desfile, mas como exposição. Então, os modelos ficavam na passarela dentro de umas estruturas de metal e os convidados iam passando em torno. Então, esses foram os dois destaques. Até agora, a gente não sabe ainda o que vem por aí, mas só para vocês saberem que a moda masculina é o ponto forte da semana de moda de Seul. Muito legal, Paula. Adorei, viu? Uma hora, outra hora dessa a gente volta a se falar. Quando você estiver de volta a Paris, quero saber das novidades lá também. Sei que tem costureiro novo na Dior, na Yves Saint Laurent, mas aí é papo de mulherzinha, aí não é moda masculina, é moda feminina aqui. Enfim, interessada aí no assunto. Obrigada, viu? Adorei.